Lá no céu abriu uma porta, Oxalá apareceu. Lá no céu abriu uma porta, Oxalá apareceu. Vinha com seu anto branco, Derramando suas graças, Abençoando os filhos teus. Vinha com seu anto branco, Derramando suas graças, Abençoando os filhos teus. Lá no céu abriu uma porta, Oxalá apareceu. Vinha com seu anto branco, Derramando suas graças, Abençoando os filhos teus. Vinha com seu anto branco, Derramando suas graças, Abençoando os filhos teus. Vinha com seu anto branco, Derramando suas graças, Abençoando os filhos teus. Vinha com seu anto branco, Derramando suas graças, Abençoando os filhos teus. Vinha com seu anto branco, Derramando suas graças, Abençoando os filhos teus. Vinha com seu anto branco, Derramando suas graças, Abençoando os filhos teus. Vinha com seu anto branco, Derramando suas graças, Abençoando os filhos teus.